Quem já fez amor em uma cachoeira Sentiu a energia que corre pelas veias Quem já fez amor em uma cachoeira Sentiu a energia que corre pelas veias Um dia de calor, um sol desse verão Tô aqui sem fazer nada, mas encontrei a solução Comprei daquela menina que sempre sorriu pra mim Vou fazer um convite pra ela que seria bem assim Eu conheço um lugar pra gente namorar E ficar olhando pro céu esperando a noite chegar Essa menina tá querendo, sei que ela é muito afim Vamos cair nessa água gelada e fazer amor sem fim Quem já fez amor em uma cachoeira Sentiu a energia que corre pelas veias Quem já fez amor em uma cachoeira Sentiu a energia que corre pelas veias E aí Legenda por Sônia Ruberti